Antídio Lunelli chegou na sede da Associação Empresarial de Tubarão pouco depois das 5 horas da tarde O ex-prefeito de Jaraguá do Sul renunciou ao cargo para ser o pré-candidato do MDB ao governo do Estado Então nós conversamos com todos os nossos empresários, conversamos com as nossas entidades de classe e também com a nossa população e principalmente para levarmos as pautas dos nossos empresários Então essas reuniões são importantíssimas para que nós pudéssemos fazer o nosso plano de governo Então é a força do nosso partido, o Movimento Democrático Brasileiro, nos apresentando para a nossa população catarinense Este é o grande objetivo e o motivo que nós estamos percorrendo em todo o Estado de Santa Catarina O pré-candidato se reuniu com lideranças do partido, como o deputado federal e atual presidente do partido Celso Maldaner e o ex-deputado federal e pré-candidato ao Senado Edinho Bess O encontro contou com a presença de líderes empresariais que falaram das necessidades do município O que vai definir é a convenção que está marcada para 5 de agosto Até lá nós somos pré-candidatos Mas o partido, através do presidente Celso Maldaner, deputado federal Ele providenciou, nós conversamos, uma pesquisa aos filiados do MDB através dos diretórios E o diretório, o resultado foi 75% de candidatura própria, pelo tamanho do MDB E desses 75%, 72% que era o antídio candidato